E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Reden Games, aqui é o Reden. Vamos aqui brincar em Torre Lijang no Mercado Noturno, que é o trecho que eu mais curto jogar de lúcio aqui. E esse vídeo aqui, galera, é um presentinho aí pro Gabriel. Completou em 18 anos, pediu pra fazer alguma homenagem pra ele aí, né? Então tá aí, Gabriel, parabéns. Driz, hein, garoto? Vamos então tentar aqui ganhar, oferecer essa vitória pra todo mundo, logicamente, né? Mas, em especial... Ó, presente pra você, quase. Não, 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 não. Mas mataram. Mataram a menina. Poxa, por pouco aí, hein, Gabriel? Por pouco, não... A gente dá um... Um peãozinho fora do mapa aí. A galera tá junto, isso é bom. Lá, cura pra galera. Lá, cura pra todo mundo aqui. Já... Ó, amei. Amei aí, ó. Ah, ela entrou? Sai aqui pra você ver. Pô, ia trollar ela ali, rapaz. Sai daqui. Opa, tem o ídolo lá, hein. Opa, luz. Opa, nem mim não, nem mim não. Sai daqui, cara. Ah, eu vou morrer. Ah, eu não... Saco. Jogado pra fora também. Boa, boa. Valeu, diva. Valeu, diva, por ter matado a outra diva. Eu vou morrer. Não vou, não. Não vou, não. Meu Deus do céu. Reaper. Eu não posso fazer muita coisa agora, não. Ai, ai. Valeu. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Meu Deus. Que fuga essa. Que fuga foi essa. Pega esse ponto, pega esse ponto, pega esse ponto, pega esse ponto, pega esse ponto. Joga ele fora. Bota, 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 bota. A gente pegou o ponto? Vamos pegar agora. Yeah. Entrega, 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 entrega. Vai, 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 vai. Primeira rodada Aí sim, hein Gabriel, tá saindo a vitória Pra você Tentar fazer a cestinha aqui Vai lá, dá o soco aí Não Opa, opa Hum, esse ponto aqui Tem um rode-rogue Tá, tá Partiu Galerinha, vai chegar ali Opa, boa, boa, boa Isso tá bom, isso aqui é muito bom Vamos focar, Mercy Vai ficar dando vida Vai ficar bustando ela Onde tem o Widow? Onde tem o Widow? É nosso Vida, 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 vida Estou 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 Não vai servir de nada aqui, ô Torbjorn Morre Soco Uh, vindo Ah Beleza Torre Tem torre Um, zero A gente precisa O Winston O Winston Oi Ele matou? Ele morreu Morreu Menino Menino Quase que eu fui dessa Para melhor Vem, vem, vem Pula para trás Pula para trás, cara Onde tem uma torre ali? Bom Estando lá Dificuldade Vida para o seu Winston Bom Ai, McCree Yes Pô, foi divertido Foi divertido Como é que foi a jogada da partida Deve ter sido a ult Dele no fin Segurou a gente Ah não Foi o primeiro ponto Ah Nossa É, não foi, né Das melhores Mas ok Já converso com a Lee Tá aí, galera Espero que vocês tenham curtido Gabriel Parabéns aí Mais uma vez E nos vemos aí No próximo vídeo Fui E aí E aí E aí